Fala aí galera, então, mais um vídeo aí da sessão resolvendo problemas, e aí a gente tem um probleminha aqui nesse emulador Naomi, né, ou Naomi então o que acontece? eu vou, tô saindo aqui, navegador Naomi e eu queria jogar pro Upop, né, e aí o problema é que ele é japonês e aí quando eu clico pra entrar, vocês vão ver vocês já devem ter tentado jogar aí no de vocês também ainda não sei o que que é esse please upgrade to main ROM sets or expect issues, isso aí eu não sei o que que é mas aí tá vendo ali, olha o erro, erro 02, esse jogo não é aceito pela placa por que isso? Por causa da região, o que que a gente vai fazer? a gente vai apertar tentar botar aqui, né, a gente vai apertar select select e o B no caso aqui, do jeito que eu configurei o controle, né, talvez esse aí seja select e o A lembrando que eu coloquei select como a hotkey então apertar select e o B, ele vai entrar no quick menu aqui do retroarch e a gente vai até options aí aqui você navega com A mesmo e a gente vai até região e aí aqui a gente vai escolher Japão, porque esse jogo é japonês se fosse americano ou europeu, a gente escolheria outra região tá, e aqui tem um monte de outras opções, mas não há necessidade de usar nenhuma delas e aí você vai ter que sair do retroarch pode ser aqui, ó, quit quit aí saiu, saiu, vamos voltar já deve estar funcionando de boa porque agora está numa nova, ou melhor, está na região correta vamos ver abriu aí vou guardar aí, ó, now checking significa que está funcionando então problema resolvido quando der problema de esse jogo, Naomi no caso, né, Naomi esse jogo não é aceitado pela placa região tá, tem outros problemas a gente vai resolver assim em vários vídeos aí né, então tá aí, tá funcionando tem cinco créditos ali é isso outra coisa que eu quero tentar fazer funcionar também é o analógico não funciona com esses jogos só o digitalzinho aqui, então também quero descobrir como é que isso funciona no futuro aí eu vou descobrir valeu? é isso aí, bye bye valeu